Olá, meu povo lindo do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Lushakov e tô aqui pra fazer essa leitura pra você que tem só Lua, Ascendente e Vênus, Júpiter no signo de Virgem. Tá todo mundo beleza de creme? Eu espero que sim, se não tiver com certeza de ficar. Virginiano assim é igual a bambu, enverga, mas não quebra, né? Bora ver o que a espiritualidade tem pra falar pra você. Você que tá lidando com algum virginiano, fique à vontade, já deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos ver o que estão querendo dizer aqui pros virginianos. Ó, virgem, eu tô sentindo aqui que vai ter uma situação nos próximos dias, ou já tá passando por algum de vocês, que vai querer, de alguma forma, lhe aprisionar de novo, tá? E como você é uma pessoa sensível, pode ser que você titubeie aí. E a espiritualidade já tá dizendo assim, se liberte, se liberte dessa situação, dessa pessoa, você já avançou tanto, você já despertou tanto, e siga seu caminho. Você hoje é um ponto de luz no mundo, né? Você é um ponto de referência, um ponto de luz, você brilha muito, seu brilho voltou. Então, é um convite pra você dançar com a vida, né? A sua energia é outra, então você não vai voltar pra mais do mesmo, tá? Então, se você já se considera livre, continue a gozar da sua liberdade, e se você tá faltando pouco pra se libertar, vá avante e além igual o Buzz Lightyear, né? Não retroceda. Tá falando assim, estar sem coragem e salte. Vá, vá, vá sem coragem mesmo. Eu vi esses dias no Instagram que a frase que mais tem na Bíblia tem 365 passagens na Bíblia, não sei se é verdade ou não, mas eu li no Instagram, é não tenha medo. Então, tá aqui, ó, salte. Você vai primeiro, se pique, entende? Você realmente precisa se libertar de algo, de alguém, de uma situação. Se você já tá livre, parabéns, você já está brilhando, voltou a brilhar. Mas pode ser que alguém ou a situação queira te puxar de volta. Que nem esta lua aqui, tá vendo esta lua puxando esta pessoa, né? A gente sabe que a lua, né, ela tem esse poder de puxar. Então, toma cuidado. Aqui, esta carta do Acácia, aqui diz que você sabe pra onde ir, você sabe o que tem que fazer, você sabe o que é o certo. Então, siga a sua intuição, siga o que você já sabe dentro de você, tá? Esse é o primeiro mandamento aqui de hoje, né? Primeiro, primeiro mandamento. Vamos ver mais o que a espiritualidade quer falar aqui pra você. Lembrando aqui, viu, virgem, da mesa coletiva, que vai acontecer dia 6 de agosto. O valor simbólico é 57 reais e todas as informações estão no link aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Você que tá interessado, vale super a pena. É na energia de Saint-Germain. Essa mesa eu não faço coletiva. Uma mesa... Eu não faço individual, desculpa. Uma mesa individual é em torno de 397 reais. Então, pra quem não tem condições de pagar um mês individual, essa mesa coletiva vale muito a pena, porque faz a limpeza energética sim, tá? Não vai tratar dos problemas individuais de cada um, não vai, mas a limpeza energética faz sim, tá? Abre os caminhos sim, então vale realmente muito a pena. Vamos ver, virgem, aqui. Nossa, virgem. Virgem, você nos próximos dias... Eu não digo nem nos próximos dias, talvez hoje, amanhã ou depois, tá? Você vai ter uma conversa com uma pessoa sobre... Uma conversa muito franca. Sobre amor. E isso vai definir sua vida. Sua vida romântica. Mas é uma conversa que você vai gostar muito. Vai tirar um peso de você. Vai... Vai te aliviar bastante. Porque talvez... Você... Esteja com dúvida em relação a esta pessoa que você vai conversar, tá? Porque de alguma forma, você pode estar gostando de alguém aqui, mas está com a vida paralisada, porque... Você não sabe o que é que a outra pessoa está sentindo, sabe? E eu vejo nesses próximos dias aqui, você tendo uma conversa muito franca aqui. E essa conversa aqui, pelo que eu estou vendo, vai ser muito boa aqui para você. E é uma conversa, tipo, guiada pela espiritualidade. Ou você orou muito, ou a pessoa orou muito, para que essa conversa até acontecesse... É... Tem algo aqui muito especial acontecendo na sua vida amorosa, viu, Virgem? Muito especial. Como há muito tempo, não acontecia aqui para você, tá? Como há muito tempo que não acontecia para você. Realmente... Olha aqui, ó. Olha o que está no fundo do maço aqui. A carta das alianças mostrando que você... Olha aqui, é uma espiritualidade. Você vai definir a sua vida amorosa nos próximos dias aqui. Pode crer do que eu estou falando. Virgem, um jovem, um adolescente, está passando por um momento difícil aí. Talvez você não esteja enxergando. Pode ser filho, irmão, afilhado, neto, neta, né? Você precisa chegar mais perto, tá? Essa criança e jovem, adolescente, até 25 anos, precisa de um apoio emocional. Esteja perto. Porque pode até falar bobagem, besteira aí. Ou até fazer algum tipo de besteira aí, tá? Então, esteja mais perto dessa pessoa. Investigue aí o que é que ele está passando, ela está passando. Porque emocionalmente, essa pessoinha não está bacana. Mas você é um por seguro para essa pessoa. Olha aqui, ó. Você é um por seguro para essa pessoinha, tá? Outra coisa aqui também. Fala seguinte. Nos próximos dias daqui, eu estou vendo que você... Uma pessoa que você tem contato, pode ser um parente, um amigo, tá? Vai... Você vai prestar muita atenção no que essa pessoa vai fazer ou vai falar. E o que ela vai fazer ou vai falar vai ser uma oportunidade aí para ser uma virada de chave aí na sua vida financeira. Você vai pegar a ideia, você vai pegar e vai transformar aquilo em dinheiro, em muito dinheiro, tá? É isso. Você vai ficar muito atento que esta pessoa vai falar ou vai... Ou o que ela faz, sabe? E aquilo vai estartar algo dentro de você e você vai realmente transformar o que ela faz ou o que ela falou numa... Tipo, num império. Eu estou vendo aqui um império, tá? É verdade aqui, viu, Virgem? Então, esteja atento. Nada de cara de paisagem, porque cara de paisagem é a cara do virginhano, né? Virginhano é muito analítico. Então, enquanto ele fica aqui analisando uma coisa, as outras coisas não estão acontecendo do lado dele e ele não está vendo. Então, aqui, ó. Preste muita atenção aqui. Porque isso aqui, ó, vai ser a tua fábrica aqui de dinheiro, viu? Pode ter certeza aqui absoluta aqui do que eu estou falando. Virgem, Virgem, Virgem. Gratidão por você estar aqui. Não deixe de fazer a sua limpeza coletiva. O valor simbólico, R$57. As regras estão aí abaixo, tá? Vai ser agora. Como vai ser dia 6, então corre pra fazer a sua inscrição. Não deixe de fazer a sua inscrição.